Olá! Olá, bom dia, boa tarde! Tudo bem com vocês? Nós estamos morrendo de saudade de cada um de vocês. Vamos começar cantando a cançãzinha? Olá, Xander! A cançãzinha qual? Da? Xanelinha! A xanelinha fecha quando está chovendo A zanelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo Abril fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abril fechou, abriu, fechou Muito bem! Hoje é 20h da semana Hoje é... Segunda-feira Amém, amém, amém A canção do dia Hoje é segunda-feira Dias da alegria Ei! E hoje nós vamos estudar uma letrinha muito legal Olha, vou mostrar bem para juntar vocês A letrinha H, certo? Essa é a letrinha H de hipopótamo E aqui do lado são as várias maneiras de escrita Da letrinha H H maiúsculo Para nome de pessoas e lugares E H minúsculo, certo? Então, antes de começarmos Das palavrinhas do H, a família A gente vai contar uma historinha bem legal E vocês têm que prestar atenção No que vai acontecer com a letrinha H Para vocês entenderem o somzinho dela, certo? Combinado? O que é uma historinha? Ei! Olha que livro legal, gente É o reino das letras Vou abrir aqui E a gente vai começar a historinha O que tem na historinha? Tem o que? Dois castelos Isso mesmo Era uma vez Existiam dois castelos Dois reinos Tinha o castelo rosa Que quem era que ficava no castelo rosa? Quem mandava no castelo rosa? Era a fadinha rosa Cadê a fadinha rosa? Está aqui a fadinha rosa Ela que mandava no castelo rosa Certo? Quem mandava no castelo azul? Era a fadinha azul Muito bem Então Sabe quem era que morava no castelo rosa? Todas as letrinhas do alfabeto As consoantes E as vogais Certo? Elas moravam no castelo rosa Era o castelo das letras Muito bem Olha Quem que morava no castelo azul? Era quem? Os números Isso mesmo Os numerais Um certo dia Ia acontecer uma festa à noite Então A festa era no castelo dos números No castelo azul A fadinha azul Chamou Vai lá no castelo rosa Chamar as letrinhas Para a festa no castelo azul Oi letrinhas Oi Eu quero convidar vocês Eu quero convidar vocês A fada rosa Para uma festa hoje à noite Que vai ter o nosso castelo Tá certo? Tá certo? Tá certo Tchau Tchau Será que elas vão na festa? Sim ou não? A fadinha rosa A fadinha rosa Falou Letrinhas Olha Eu estava olhando para o céu Eu acho que vai chover muito Então É melhor vocês não irem para essa festa Tá? Vocês não vão Na próxima vocês vão Certo? Assim Então a fadinha rosa Foi dormir Sabe o que aconteceu? As letrinhas Resolveram Ir para a festa Não obedeciam Só quem ficou no castelo Foram as vogais As santuantes Foram escondidos Para a festinha Dos numerais Dançaram a noite Todinha Tch 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 E começou o que? Começou a chuva Bem forte Shhh 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 As letrinhas Meu Deus Nós temos que ir Temos que ir embora logo Mesmo na chuva Elas resolveram ir embora Para a fadinha rosa Não descobrir Mas a fadinha rosa Já tinha descoberto Que elas tinham Ido para a festa Escondido Choveu 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 E elas foram Na chuva Gente Quando ela estava Chovendo 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 Aqui ó Olha a chuva Em cima Da chuva Na chuva Sabe o que aconteceu? Um raio Pegou na letrinha H Shhh Um raio pegou Em cima Da letrinha H E a letrinha H Ficou muda Então elas chegaram em casa Todas molhadas Todas molhadas E a fadinha Olha Isso é muito feio Isso não é para fazer isso Certo? Não é para fazer isso Tem que obedecer Respeitar as pessoas Certo? Só quem obedeceu Foram as vogais Então A partir de hoje Vocês Com suas Não vão andar Sozinha Vão andar Sempre acompanharem Bem juntinha Das vogais Bem juntinha Das vogais E vão sair Por aí Formando Todas as Palavinhas Que existem No mundo E os numerais Tia Os numerais Saíram por aí Contando Todas as Coisas Que existem E a partir Daquele dia Elas aprenderam A lição E todos Viveram Felizes Para Sempre Quem gostou Da historinha? Eu Muito bem Vou colocar aqui Do lado A historinha Tá? Quem Lembra Que Aconteceu Com a Letra H O que Que Aconteceu Pegou O raio Na letrinha H E a letrinha H Então ficou Muda Tia Liara Mostra a Família do H Como é que o H Ficou mudo? O H Não tem som Se o H Tiver junto Da letrinha O H Da vogalzinha O H Não tem som Certo? Então O H E o A Vamos ver Como ficou Fica A Isso mesmo Como é o H E o A A Vamos dizer quantia O H E o E E H E o I I O H Junto com O Fica O E o H E o U U A família Então ficou Como A E I O U O O que é que tem Na família do H Que tem na nossa sessão? Ah, tem alguns Coladinhas Quem sabe que nome é esse? De quem é essa Coladinha? Esse nome? É a Eloísa O nome da Eloísa O nome da Eloísa começa com a letrinha H O H é Eloísa Muito bem O H maiúsculo, né, Tia Leara? Isso mesmo Outro nomezinho Quem será esse número? Esse nomezinho É o Enri 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 Do inglês Olha ele Que o nome começa com a letrinha H Também H maiúsculo, certo? E tem também Outro coleguinha, tá? Quem é? Quem é? A Helena A Helena Da Esther Helena Olha a Esther Helena O Helena Que tem o seu nome Começa com H Também E tem as palavrinhas Que a tia já mostrou também Né, Tia Leara? Tem o hipopótamo Tem o hino Certo? Ora Começa com H Também Certo? Então Quem gostou? Eu Agora a gente vai mostrar A tarefinha Pra vocês fazerem Bem linda A letrinha H Tá? É a tarefinha Da página 92 Que vocês já conheceram A família do H Agora vocês vão cobrir Bem bonito Certo? Na página 92 Vamos cobrir em cima Do pontinho Depois Na página 93 Você vai completar O versinho E riscar a figura Correspondente Certo? Ó Do nome Do textinho E aqui você vai marcar As horas Que tá pedindo De acordo com os comandos Certo? E da página 94 Que vai escrever As palavrinhas Na forma Cursiva Certo? Aqui As palavrinhas Na forma Cursiva Bem bonito E embaixo Também Vai completar A tabela De acordo Com os comandos Certo? Essa foi a tarefinha De hoje Essa foi a aulinha De hoje Um beijo Da tia Tchau